Boa tarde, eu estou aqui na Vox e quero fazer um vídeo também interessante. O nome desse vídeo é o seguinte, quem compra link com quem? Eu não sei se vocês sabiam, mas quando você tem um provedor, a publicação do AS é uma informação pública, ela não é uma informação escondida. Então o que acontece? Vamos supor, excluindo grandes provedores, GVT, porque a visualização disso ficaria muito confusa, vamos supor GVT, telefônica, Oi, TIM, mas vamos supor que você tem internet de um pequeno provedor, um provedor do seu bairro, e ele chega para você e diz, a minha operadora é a GVT. Esse é um tipo de informação que ele não pode falar para você, mentira. Por que ele não pode? Porque você vai entrar na internet e vai ver se a operadora é da GVT ou não. Mas aí você fala, pô, Alain, mas quando eu entro lá no meu IP, ele diz o nome do meu provedor. Tá lá, provedor de bairro, ASN tal, IP tal. Porque o cara tem AS próprio, ele tem IP próprio, e é dono, dá licença, dá na tela, etc. Não estou a questionar a questão da legalização. Eu estou querendo dizer o seguinte, ele tem o seu IP próprio, mas como é que você prova de quem ele compra link? É simples. É só vir nessa ferramenta chamada ASN Map. Por exemplo, você vem aqui, eu vou digitar o IP da Vox. Está gravando? Está pegando o legalado? Você pode dar um zoom se quiser. Está visualizando? Está visualizando bem? Então, gente, aí o que acontece? Quando eu boto esse ASN Map, ele fala para mim quais são os meus prefixos que estão anunciados. E aparece o nome da minha operadora. No caso, a operadora Vox tem o ASN 5209. Você clica aqui no ASN 5209. E você vai ver com quem a Vox, está vendo? A ASN Vox, está vendo? Está filmando? Você vai ver que tem uma linhazinha, esse ASN Map, ele bota uma linhazinha com quem a gente compra link. Essa empresa aqui, olha. Conect Network. E essa outra aqui, olha. Virtua Server. Então, assim, isso é um jeito da gente saber quem compra link com quem. Se botar aqui no Ruiz, aparece a Vox Telecom, CNPJ, nosso nome, nome do responsável, contato. Mas eu quero mostrar outra coisa. Eu quero mostrar um outro mais legal, que é o lg.he.net.br. Não, p.br não, gente. Desculpa. O que é o lg.he.net? O lg é um look in glass. O que é um look in glass? Já expliquei no vídeo passado. O look in glass é um roteador para acesso público. Mesma coisa, você vê aqui, olha. O 77233810. Que eu limpei aqui da Vox. Espera que ele vai dar consultada, demora um pouquinho. Aí ele dá um tracert, né? Até a Vox, tal, 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 por onde passa. Só que existe aqui, olha, uma opção que você pode botar assim, olha. BGP.he.net.as52909. Filma lá, realmente. Filma lá bem pertinho para a pessoa ver qual é o URL. Lembrando, gente, que vocês vão... Aqui, olha, bem aqui. Vocês vão ter que sempre substituir pelo AS para o teu provedor. Não vai ficar vendo o meu AS e zoando o meu AS, não. Aí aqui aparece, olha, Vox Telecom. E aqui aparece, olha, em quem a gente tem, olha. Link, olha. VM Open Link Informática Limitada. É o operador que atualmente a gente compra link. Só que vocês vão ver aqui uma maneira seguinte. Peers V4. Aí se eu clicar no meu operador, que é o meu fornecedor de link, eu posso clicar aqui no ASDM. Você vai ver que o ASDM já tem uma porrada de coisa. Level 3, Internex, Costara, Connect. Tá vendo? Já tem um montão. Quando você clica no Peers V4, você consegue ver todos os clientes desse fornecedor. Isso aqui não significa necessariamente que o cara é cliente. Às vezes o cara tem só uma sessão BGP trocada com ele. Então aparece aqui, olha. Level 3, Internex, Afinete, Connect, Costara, BrasilNet, Giga Online Global, que é a GVT, ISPRJ, Alta Rede. E aparece aqui quem tá com quem. Toda essa galera tem conexão com o SS. Vem aí no Pin Link, que eu pessoalmente não sei quem é. Mas, por exemplo, vou clicar aqui na GVT. O ASC da GVT vai vir com uma porrada de gente. Mas você vê que a GVT compra link da Level 3 da telefônica. No menos o PV4 compra da Level 3. Aí quando você clica, pisa o PV4, você vai ver todos os clientes da GVT. Aí tá aqui a porrada de clientes. Quem é vendedor de link, entra no link da GVT e liga pra todos os clientes da GVT, oferecendo link. Eu tô aqui te dando a dica de como é que faz isso. Infelizmente, é uma informação pública. Não adianta. Não é o meu vídeo que vai fazer o cara deixar de ver ou não ver. A informação, ela é pública de qualquer forma. Tá aí, ó. Todos os clientes da GVT. Level 3, Inatel, Team, Linhares, Horizon, Smart VoIP, Flyer, poada de clientes, né? GVT é grande. Todas essas pessoas aqui possuem BGP com a GVT. Não significa, claro, tá? Que o cara é cliente dele. Às vezes o cara só tem uma sessão peer com ele. Aí é um montão de clientes. E se você vir um clientinho desse, achar maneiro, e quiser saber sobre ele, você faz, ó. Google Inc. Vamos clicar aqui e ver quem o Google contrata a internet. Ah, o Google deve ser muita coisa. Ah lá lá, com quem o Google contrata a internet. Uma galera. Gente, espero que o vídeo tenha sido útil. clica no likezinho e se inscreve no canal e comentem. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.